Eita, putaria da merda. Onde vai tá merda? Sal, seu destranca. Sal, deixa eu só me dar o... Deixa eu calibrar aqui o negócio. Deixa eu dar uma calibrada, porque eu sei como é que é o negócio. Eu já venho meio abordoado da cabeça, então eu já sou... Vai tocando, vai tocando aí. Vai falando aí que eu já me... Já me agirei. Como é que vocês falam na Terra? Eu não sou algum, mas eu firmo no cavalo. Tá certo. É... Contente de estar podendo ter mais essa oportunidade de conversar com você. E dando prosseguimento hoje ao Evangelho. E se você não quiser falar de nada diferente, se quiser tocar em alguma outra pauta, também fica à vontade. Ah, eu vou dar um negócio pra Chico. Cara, cada um tem seu estilo. Eu tô ligado que pra algumas pessoas é meio estranho o estilo de estar falando de Evangelho, mas eu tô um pouco lixando e me cagando com essa porra aí. Não com o Evangelho, mas com o que as pessoas vão falar e vão pensar. O nosso intuito, grande espiritualidade, muito louco, para não dar quebrada, e pra bocadilha não ficar tão tensidada, a casa, é o seguinte. O nosso interesse é instigar o ser humano a pensar por si mesmo. E eu falo do meu jeito, falo das minhas quebradas, falo das minhas malandárias, falo do meu jeito, assim, minha tortuada é a cabeça, mas se as pessoas se pegarem na mensagem, elas vão ver que há mais um tentando. Não é nem um professor, nem um ditador. Mais um. Só ele. E o Evangelho é um livro do Espírito. E se é do Espírito, ele é meu também. Eu sou Exu. Então é meu. Sou Espírito. Tá tudo certo. É só isso. Não tem muito nhenhenhen, não. Quem gosta muito nhenhenhen, vai escutar lá gata de boca, sanfona, vai pro porra, vai. Vamos lá, né? Tá certo. Nós havíamos falado sobre o capítulo 4. Vamos entrar agora no capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, a justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, motivos de resignação, o suicídio e a loucura, instruções dos espíritos, o bem sofrer e o mal sofrer, o mal é o remédio, a felicidade não é deste mundo, perda das pessoas amadas e mortes prematuras, como tem muita coisa aí, nós vamos fazer umas pautas, vamos devagarzinho, tem que ser devagarzinho, porque é capaço, tem que ser devagar o bagulho. E nós vamos falando aos poucos e eu vou dando o meu ponto de vista, recapitulando e lembrando o que, mesmo me ouvindo na igreja, deixou a quebrada comigo, é fina, não tem ruim, então eu venho nessa transfiguração, mas eu trago o meu conhecimento de ser humano e de espírito eterno. Não é o doutor sabe tudo que está falando, é mais um que está tentando. Então vamos devagarinho, vamos com o garim, que eu estou me sentindo capaço. Vamos lá então, vamos começar esse trabalho bem devagarinho. Falando um pouco então para começar da justiça das aflições. As compensações que Cristo promete aos aflitos da terra só podem realizar-se na vida futura, sem a certeza do porvir. Essas máximas seriam um contrassenso, ainda seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Eu tenho um parecer. Por favor. Eu tenho um parecer. Vou tentar não me alongar muito porque eu pareci bem longo, mas eu vou tentar. Eu estou tentando. Quando eu era carnado, eu fodi a vida de muita gente. Eu lasquei-me. É o que vocês falam, fiz o mal, essas coisas. Foi um homem pócrata. Usava as mulheres como pedaço de carne. Essa aí que vocês compram no açougue, com bife, filé mignon, mal passado, bem passado. Essas paradas. Fora também, como era um homem de um grande poder aquisitivo, por causa dos meus pais, que tinham muitas terras e outros, blá, blá, blá. Mas aí, eu nunca trabalhei na vida, né? Mas eu gostava de fazer uso de escravo. Do pior sentido que você possa imaginar. Até aí, eu fazia os outros sofrerem. E não me via como um sofredor. Eu fustigava a carne alheia, derramava baldes e baldes e baldes de lágrimas alheias. Mas eu não estava notando que, no fundo, eu estava me afogando na minha própria merda. O que aconteceu? A morte me tolheu. Eu desencarnei. Estou pulando algumas coisas, mas não estou falando merda, não. No outro lado, antes de vir qualquer tipo de tortura espiritual, dos meus afins em vibração e sintonia, dos umbrais da ignorância, da invigilância do amor próprio. Está ligado, muito louco? Sim. E da imprudência, do respeito à existência alheia. Estou falando sério, louco. Eu mesmo comecei a me despedaçar. Eu mesmo comecei a me mutilar. Eu mesmo comecei a me auto-julgar e a se me condenar. Porque no outro lado, negão, em alguns umbrais, eu estou falando uma coisa, vai até mexer com alguns conceitos aí. Em alguns umbrais, a misericórdia divina, ela é tão, tão amorosa, tão amorosa, que ela te tolhe até a tua consciência, bota você para dormir e ter pesadelo ou sonhar. Eu não tive esse privilégio. Eu fiquei no umbral só há quatro meses, muito louco. Mas nos quatro meses da terra, se fosse comparar que eu fiquei, eu me lasquei todo. Eu me deixava em carne viva. Eu me mutilava por dentro. Então, todas as dores que eu fiz às outras pessoas pensarem, de uma forma fria e calculista, fez derramar e transbordar no meu corpo astral, sangue e vertente, lágrima corrente em minha fase. Estou falando assim, mas dá para o povo pensar, tá ligado, muito louco? E agora, respondendo a tua pergunta, é simples, muito louco. Hoje, como espírito, eu vejo que sofrimento, levando no fio da palavra, no fio da lavalha, a risca da porra, não deixa de ser uma opção moral, ética e de conduta espiritual. Não é conduta espírita, é espiritual. Quando nós fazemos algumas comparações com algum ser escarnado aqui, eu sei que tem gente que ouve e fica dodói. E eu mesmo já disse. Ah, Chico Xavier. Chico Xavier sofreu? Sofreu, mas dentro dele, não. Porque se ele tivesse sofrido dentro dele, ele não fazia nem um terço do que ele fez, como médio aqui no Brasil. Mas aí que tá. Quem é o melhor? Chico Xavier ou você? Você. Você é você, Chico é Chico. Não é uma questão de comparar o melhor no sentido de obras e de maravilhas, para se maravilhar. Mas é uma questão de se ter distinguido por quem você é, com autenticidade pelaquilo que você alimenta. Porque assim você é. Dá para entender quando é que essa quebrada, louco? Sim. Então o que é que eu tô tentando dizer? Este chuzinho que você fala, tem as suas dores internas. Tem, como não tem mesmo. Eu não sou nenhum avatar. Tenha minhas torturas sentimentais e emocionais. Isso não vai sacudir as bases dos meus pilares para hoje ser um Exu. Eu sou humano. Só que as pessoas são hipócritas. Ficou endeusando demais ou demonizando-se a mais. Imagina com a espiritualidade o que eu vou fazer. Vou ficar uma babação de ovo, uma pegação do caralho. Tá ligado? Muito louco. Então o que é que vai rolar? Eu optei a ser útil. Ser útil e fazer obras para o bem comum não vai me gabaritar um super-homem sem sentir dor, nem revoltinha, nem ódio, nem sofrimento. Não. Mas vai me gabaritar a mim mesmo a ser dono dos meus desejos, possuidor das minhas vontades e manipulador da minha vida interna. As raivas do mundo, seja espiritual ou de algumas dimensões pesadas ou aqui, pode fustigar o meu corpo espiritual, mas não move uma pruma, um nível que for, milimétrico, da minha alma que está em pai de espírito. Está morta charada. Poderia explicar direitinho, mas quem quer pensar, pensa. Não se fulebra lá. Tá certo. E a boca direita diz e a casa não está dada. Não está ligado, não é, meu louco? Não está ligado porque comigo o papo é reto. Mas eu vou fazer o povo pensar. Mas eu, como eu estou sendo orientado, eu não ia falar, mas estou sendo orientado aqui pelo Sr. José Perino da Salva, ele está pedindo para me dar mais uma racunha. É o seguinte, sofrer é muito louco o que está me escutando, vocês vão sofrer. Agora você pode sim opinar até aonde essa dor e esse sofrimento vai te contundir, vai te destruir por dentro. Ah, mas destreca a rua das almas, eu não consigo, eu choro, eu me descabelo. Então chora, se descabela, mas não deixa de estar em pé, não deixa de te amar. Isso é uma opção não só calculada pela inteligência, mas também é uma acepção recepcionada por toda a diligência que é o teu corpo, que abriga todos os aspectos somáticos do teu psiquismo, de desejo, de vontade, de intuito, de instinto, de emoção, de sentimentos e de pensamentos e tudo mais em si. Está ligado? Muito louco. Está certo. O papo é sério, ninguém que o papo é reto, só estou tentando dizer isso para o povo. Então, não é que a dor seja obrigada, mas é necessária. É necessária por quê? Pelo dualismo dessa terra. a necessidade não é superior àquele que se faz carente da mesma. Dá teu topo, louco? Eu mesmo que por engano, eu vi como isso foi importante, que nós já te falamos sobre o capítulo 5. Não, eu estou ligado, muito louco, eu estou ligado, por isso que o Zé pediu para me dar mais uma racunha. Sim, como essa questão, agora eu vejo o porquê desse engano e sei porque ele foi necessário. Pessoas que estão ouvindo, eu peço que escutem essas palavras novamente. Vamos entrar agora no capítulo 6, que é justamente explicando um pouco mais sobre isso, sobre a visão do Espiritismo, sobre a visão do Evangelho. A visão do Evangelho é uma coisa. A visão do Exu de Estranca a Rua das Almas é outra. Creio eu que muito mais inferiorizada com certeza é de que esse livro abençoado, que não é babação de ovo mesmo, que eu não preciso disso. Mas é um livro feito por espíritos de Skol. Mas eu tenho ali de Skol, negão, de luz. de gabarito. Essa porra aí que vocês falam. Está ligado muito logo. O Evangelho, segundo o Espiritismo, foi espírito de luz que trouxeram para cá. Eu falo assim porque é assim que o povo gosta de babar o ovo. Mas a luz deles é tão luminosa, tão clariosa, que permite a qualquer espírito de qualquer dimensão transpassá-lo ou segui-lo. seguir algo é uma identificativa que você se melhorará amanhã. Transpassá-lo é a acertativa que você já se crê melhorar para si, para se aprimorar doravante, para frente, para sempre, para o amanhã. não é jogo de palavra não, é conceito de amor próprio. O que está faltando no povo não é só conceito das coisas literárias para fora, mas é principalmente das coisas monetárias, por que não dizer assim, envolvendo os aspectos da mente, do ego, da consciência e o aflurar da alma pelo afeto, pelo afago do amor próprio por si mesmo. está ligado muito louco? É o mesmo que está falando aqui nenhum, só que o que acontece? Tem assuntos, como já lhe falei, nos outros dois últimos que nós conversamos, tudo, que eu tenho que maneirar um pouco o meu modo de falar, mas eu não vou me modificar, vamos se lascar para lá. Eu sou eu, meu jeito é esse, mas tem coisa que nós temos que falar como diz assim na terra, com uma certa moderação, certo toque a mais de seriedade, não para conquistar o povo, mas para ver se talvez nós vamos sair da sujeira do umbigo e começar a arranhar a graxinha do ouvido. De quem ouve? Dá teu toque, é muito louco, dá teu toque, pegou na mão e seguiu o bagulho. É bem na manciota, ela lança, ela lança, ela lança, ela lança, ela lança, é de veracinha. O julgo leve as instruções do Espírito. Vinde a mim todos que andais em sofrimento e que vos achares descarregado. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então para, por quê? Vinde em mim que sou o quê? Humilde. E o que mais? Manso de coração. Isso é amor muito louco, isso é amor próprio doido. Com certeza. Isso é amor próprio puro. Só que o que que acontece? Naquela época como nessa, o povo ainda infelizmente não aceita a realidade como é. E a verdade como está. Vive criando ilusõezinha. Escreve escala e subescalas de amar os outros. Imagina o que vai fazer com o próprio amor. Ou inverte. Se cria escalas e subescalas para se amar. Imagina o que que vai fazer com o amor perante os outros. Mas continua, só te dei esse toque porque o povo vai ficar pensando depois. Se quiser, se não quiser, vamos se fuder pra lá. Humilde de coração. E achareis descanso para vossas almas porque meu julgo é suave e meu fardo é leve. Mas o amor vai julgar o quê, porra? Ele vai pesar o quê na tua mente? Por que que o julgo dele é suave e é leve? Porque quando você se ama em espírito, independente de ser espírita, você vai valorizar muito mais as propriedades qualitativas e quantitativas que tua essência influenciar. Não as coisas materiais que vão influenciar de uma forma contundida, fundida, pra caralho a tua essência. Vocês invertem os valores da porra. Porque quando começa a falar do evangelho do espírito, não precisa ser espírita, nem não. Por mais que você tem algumas passagens que ficam claras, que está falando de espírito mais sutil, se uma pessoa tem amor próprio, ela pode esquecer isso, deletar a sutileza do espírito em outro plano, no caso espiritual, e entender que o espírito que está sendo falado aí é o espírito moral, é o espírito da conduta ética, de ter vergonha na cara, sustentar por si mesmo e amar por si próprio, sem ficar babando o ovo de ninguém, sem ficar adorando e se viciando numa fé fanática, e numa crença doentia, e num amor possessivo, vazivo, agressivo, e nessas apaixonitas e as de ciúmes aí de vocês, ter de inveja, algo barco muito louco, algo barco é o seguinte, eu estou muito doido hoje, eu estou ligado que está louco também, de louco para louco todo mundo tem pouco, vamos começar aqui agora, como é que passou o bagulho, o evangelho, o rechute, o sangue agora, porque até então estava me aquecendo, que eu estou tomando aqui, uma água aqui, olha, eu digo a você, o passarinho fica um metro longe e ele se evapora. Eu acho que essa próxima passagem vai explicar muita coisa, eu quero saber bem a sua opinião quanto a essa questão, por quê? Mas tu já está ligado que eu dou a minha opinião, eu não babo ovo de antidade nenhuma, mentora que vende esse médico. E sim, é bom para todo mundo lembrar disso, que todo mundo pode formar uma opinião. É a minha opinião, não é a opinião de todos os exus de Estranca Rua ou Tranga Rua, não é a opinião da legião do de Estranca Rua, não, é mais uma entidade espiritual que foi um soberbinho quando era aqui carnado na carne, quando era vivo, como vocês falam, que aprontou, mas não era burro, nunca foi burro, nem os obsessores são burros doidos, são inteligentes o suficiente para pegar cada um que me ouve pelo seu descuido e a sua fraqueza. Está ligado, doido? Então, segue a barra que comigo não tem ruim. Jesus, entretanto, impõe uma condição para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. O que é que ele impõe? Esta condição é a da própria lei que ele ensina. Seu julgo é a observação dessa lei. Mas esse julgo é leve e essa lei é suave, pois quem impõe como dever o amor e a caridade. Mas, negão, o amor é um movimento, é um movimento inicial, primax, da caridade de se amar por si mesmo. Eu não estou inventando vozinha, não. Não estou fazendo poema, você faz poema com o médico que eu trabalho. Também não estou jogando com as palavras agora, não, é fato. A maior caridade é nutrida com amor. E o que você nutre com amor, você não vai se expressar com dor, doido. Você não vai se expressar com peso na consciência. Você não vai se expressar com culpa, perdão. Você não vai se expressar com ódio ou com qualquer tipo de rancor que lhe contunda, que lhe confunda, que lhe corrompa e que lhe faça tomar no cu, vamos ser mais claros. Está ligado, doido? Sim. Mas não, o povo é doido. O povo fica lá naquela mesquinhez do caralho de uma pitadinha de interesse com uma colherzinha de conveniência. Vamos botar tudo no caldeirão da aparência e vamos ver o que te dá. Aí vamos botar, não pode esquecer, da varinha do piripimpim, de jogar tudo na bunda da espiritualidade, tudo nas costas dos obsessores. Ei, coisa bem boa. Ou, vamos cuidar do vapor que está saindo da panela, que nada mais é do que do achismo, do estavismo, do preconceito, dos falsos conceitos, do fanatismo, dos dogmas. Está ligado? Muito louco. E aí vem todo esse vapor fédito dessa religião podre, fanática e dessa visão míope que as pessoas têm de si mesmo, internamente. Imagina externamente o que é que elas vão ver. Mais importam entre os outros a sua podre sombra em decomposição, o seu cadáver móvel caminhando em pé. Por isso que vocês, quando apontam para os outros, não estendem a mão, estendem o dedão, já ficam dando tiro com a ponta do dedo, doido. Por isso que quando vocês batem a luz da boca e na outra, quando falam na maioria da lei, da lei, na porta do cinto que tem carga dentada, e aí, mané que está me ouvindo. Tem que tomar no cu. Vou ter que me acalmar um pouquinho, deixa eu tomar um neve. Continue. Pensando sobre isso, é interessante. E outra coisa, essas poesias que eu falo, você sabe que não é para tirar, né? De forma nenhuma. De forma nenhuma. E se o povo gostou, não gostou, vai catar coquinha. Eu sempre digo, vai, o que mais tem agora é o novo lançamento do Zibinamu. Vitinho, vai lá ler o Zibinamu. Vai. Vai, ela vai ver o tibó. Vai. Vai ver se o passarinho cor-de-rosa está piando lá. Vem e me quer. Vem e me quer. Não é isso, Lendão? É assim. Só ver o bagulho. Entrando um pouco mais nesse assunto, a forma que as religiões trabalham hoje em dia de uma forma que eu posso, que na minha opinião não seria mais apta de acordo com os ensinamentos, que cada uma delas diz seguida. A religião é parecida com a indústria da educação. Quando você industrializa algo, você pode a essência das coisas, ainda mais que envolve a purificação pelo amor e a renovação pelo ato de amar. Indústria é doido. Religião hoje, a maioria é tudo indústria. é que nem essa educação do povo. A educação, né, não. A educação é a única coisa que eu distribuo das outras coisas. Eu deixo de partir de onde eu tenho. O resto, para mim, é tudo processo. Eu não estou falando de atos magísticos, eu não estou falando de preceitos religiosos, eu estou falando da filosofia entre os adeptos. e como a maioria dos mesmos adeptos das várias religiões, supostamente atropelam a ir até Deus para fugir do encontro do diabo. O seu diabo, aquele que você se acorda muitas vezes e tem que se olhar de lado, assim, de cantor, para não ver o seu reflexo de frente. É claro, muito louco. Eu nem deixei você tentar de falar porque eu gosto de criar uma confusão toda vez. estou aqui para isso. Está certo, já explicou bastante coisa. Eu só queria que você me desse uma opinião também da sua visão quanto a... que eu não consigo conceber, eu não consigo visualizar isso, mas eu sei que toda vibração, toda energia, ela vai ser aproveitada ou vai ser direcionada. A forma dos direcionamentos dessa energia com tudo que está acontecendo de cultos que, certo ou errado, eles geram uma energia. Essa energia pode ser utilizada para o bem humano, para os irmãos espirituais poderem fazer algum trabalho direcionado a um fato positivo. computador. Eu vou falar uma coisa, uma coisa dentro do... Eu falo bem, isso é muito direcionado para os humanos. Agora vai ser da merda, agora vai ser da merda. Direcionado para os... Ou para quem mexe com a magia. Ou até me rever. Pela primeira vez, eu vou ver se rever no que falou. Não só para os humanos. quando eu digo pela primeira vez, é nesse médico. Não faz muito tempo que eu estou vindo para a incorporação. Uma das coisas que eu apendo, Nenão, é ter a humildade, mas ter a humildade não é perder a sua personalidade. Cargado, muito louco. Sim. Só assim fazer o quê? Eu vou estar me feitando? Foda-se. Quem me respondeu? Você acendeu uma vela numa igreja, ato magístico. Você botou um salzinho lá no evangélico, lá nos aleluia, no canto da porta, para passar por cima, fez uma porta imaginária para passar por dentro, fez um lençol vermelho para passar por baixo, é magia. Não interessa a força do pensamento. Entendeu a mão? Magia. O passo é uma magia louco. Sim. Ou você acha que você só está mexendo com a sua energia bioeletromagnética? E todo o ambiente ou inutilizado que está em volta é o quê? Para quem acha que não é, leia o livro Magia e Redenção de Ramantique e dá uma comparadinha básica com a mente aberta e com o coração não apegado no livro Os Missionários da Luz de André Luiz. Não é para comparar um livro melhor do que o outro, mas os conceitos, principalmente científicos e filosóficos, que vocês vão ver que no fundo, no fundo é a mesma merda, só com um ponto de vista diferente, porra. Os dois estão olhando a mesma bola, só que um está dizendo que é redondo e o outro está dizendo que é círculo. E aí? Dá uma entender, dois? Sim. Agora o que eu estou tentando falar e o negro que eu estou tentando enxergar? É o seguinte, boca direta, pensa, mas a casa não está dada. E comigo não tem quebrado. Se tem quebrado, eu me estigo todo, porra. Pulo por cima da merda, mas não tem quebrado não. É o seguinte, eu observo um detalhe, todo o ato magístico que tu faz, todo o ritual, até por benzinho, eu digo benzinho, porque o que mais tem é ritual por bem, mas não posso dizer que todo ritual por bem é um ritual justo, ritual limpo. e mesmo da pretensão de subdepor-se sobre os outros ou de impor sobre os mesmos dos outros um direito que tu não tem, porque a qualidade enorme de nutrir assim que tu quer, tu não possui. Tá claro, louco? Sim. Tá claro, louco, da porra? Tá claro, vamos lá. Isso pra mim é quase magia negra, isso é magia cinza, isso é troca de favor. E a entidade que aceita é pior do receptor, muito louco. Porque é escravo, é babar ovo. Ah, não vou fazer uma cheiazinha que eu vou ajeitar a tua vida. Ah, mas eu já ouvi isso em tudo que eu vou ajeitar e vamos recapitular alguma coisa. Isso não quer dizer que isso é magia, pode até ser. Mas uma pessoa chegar e dizer que isso é branco ela tem que ir para os livros sérios e começar a estudar, porque não é. Mas a gente é branca o coletivo, o bem comum, o bem universalizado, o ecomênico, no amor e no amar. Conjugo leve, brando, fininho, está ligado, louco? Sim. Então, essa energia é muito louca. Ela vai ficando gravitacionalmente vibrando na gravidade do terreiro, do templo universalista, do templo evangélico, do templo católico e também da biosfera que está em volta de todos os adeptos do sistema. é como se fosse uma na terra, como é que eu sei aquela coisa que vocês estão, né? É leite, não é isso? Sim. O leite, quando vocês tiram lá da vaca, não fica coalhado? Fica. o que fica como coalhado em cima é tudo que é de grosso, todas as merdas que vocês fazem. Magia negra, magia branca, magia mista, magia branca até não é merda, mas a maioria das coisas nem branca é. Magia de favorzinho é mista. Ah, mas eu nunca ouvi esse tipo de conversa, então vai estudar e tal. Talvez é novo um eixo falar desse jeito. Eu sou eixo, não sou bosta, não fico apegado em nada, nem me se mede, nem me se sente dele. E eu não estou trazendo uma verdade, estou dando o meu ponto de vista. Se não que a sugestão é uma de mista, chama de cinza. Uma magia que deixa de ser troca de favor. Para não dizer que está mais para feitiço isso aí, mas tudo bem, quase simpatia. O que que acontece com o louco? A pessoa faz da sua mandinga, até consegue o que quer. Durante um ano, dois anos, três anos, a vida toda. Mas existe uma lei cósmica inteligentíssima. O amor te ama. Mas nem sempre o possuidor que é frúvio desse amor que vem lá de fora e adentra aqui dentro, no caso de vocês, possui-se no amar próprio. Se você não nutre uma sintonia do que tu pediu perante tua índole, teu caráter, tua ética, tua moral, tua conduta, o teu eu, isso não envolve inteligência virtual, muito louco. Isso não envolve inteligência do raciocínio, mas envolve a inteligência antifacínio, inteligência do antifacínio, que é aquela que te consente pelas expressões mais rarefeitas do afeto, rarefeitas do afato, imperfeitas, tomou próprio. Dá pra entender, doido? Então, desde o carroceiro, talvez, nada coisa do carroceiro, mas que não sabe nem ler nem escrever, é o espírito abençoado abençoado, que se ele se amar por si mesmo, já está fazendo o maior ato de que uma gente tem. O peremérito já se faz na existência dele, ele existe. Agora, se ele vive e sobrevive, fica a cargo da consciência dele e do expressismo, do energismo e do que ele tem como qualificar na vida dele, não dos outros, que cada um cuida do seu cu, cada um cuida do seu barraco, cada um cuida dos seus pretensos a si mesmo. Mas não, fica assim, revoltando com a vida do próximo, se apropria de si mesmo. E aí, fazer o quê? É bagunça. Então, essa energia de magia se coar, colar, como uma ferida aberta no plano astral. Conforme muitas vezes, principalmente, esses rituais onde necessita de uma recolhida, como quaresma, tá ouvindo, doido? E outros aí, esse coágulo aumenta, não pelos rituais, mas pelas propriedades de ressonância sintônica, de sintonia. A fumaça, quando se desa demais, o vapor cai como chuva, louco. Entende o que eu estou falando, doido? De certa forma, sim. Então, o que eu estou dizendo? Chega um ponto que isso coágula demais no plano espiritual, que peça na gravidade astral e começa a descer. só que não vai descer daquele que não tem sintonia. Vai dizer na cabeça daquele que vive a sintonia dentro de si, matando-se por agonismo. Cobrando da vida tudo e mais um pouco, mas não muda um centímetro. Tudo que acontece, a vida fica reclamando, a vida é passada, Deus não existe. Ah, porque a vida é passada, porque Deus é ruim. Muito louco, tu não crê em Deus, foda-se, não tem problema. Mas o porquê que tu não muda, porquê que tu não quer pegar na cara? Porquê que tu não dá um passo pra frente? Bunda mole? Sua mané? Eu sou exúne, irmão. Mas eu não sou temente a Deus. Como é que eu vou temer algo que amou? Eu respeito. E respeito a esse amor, ele me dá a liberdade de Deus ser como eu sou. Se eu quiser dizer se eu não gosto de Deus, não gosto do amor, vou viver minha vida, mas não vou incomodar em ninguém. Aleluia! Deus está comigo. Deus está comigo. É simples. Porque eu não tenho pretensão de nada, doido. Mas as pessoas são pretenciosas e maldosas também. Então, tudo igual que tu faz, que tu não nutre, mas momentaneamente tu recebe pelos favores de alguns espíritos, ou pela lei do magnetismo, pela lei do pensamento, e você não nutre como o réu dentro de você, para causar uma manutenção que não vá, no mínimo, foder a vida dos outros, ou nem atrapalhar a vida dos outros. Assim, só tem certeza, um dia a casa cai. se não sair assim na matéria, vai cair no pranto espiritual. Palavra do destranca agora, então, é mais ou menos isso aí, porque isso aí é um papo, assim, que tem que fazer uns dois, três programas só para isso. É bom, para refletirmos sobre isso. Mas, por exemplo, o destranca está conversando com... a maior magia que um espírito vai sugerir para alguém é vergonha na área e a fama é a gente. Sim. É óbvio que os paizinhos, os terreiros, os pretos velhos, os caboclos, os orixás, os ciganos, os espíritos, a gama da espiritualidade vão usar não como artimanha, mas para vocês deixar de fazer mãe, azar para as ferramentas que os seus psiquismos oferecem. Uma casa de um bander vai mexer com o trabalho magístico, mas principalmente com a magia do coração. E os mentores dessa casa podem até ser mago e diabo a quatro, mas não está sempre dando a recunha para a sua corrente mediúnica fazer o estudo revendo-se por si mesmo através da reforma índia. Sendo espírita ou não. Porque você pode ser um bandista mas não gosta de ser espírita. Só gosta de ficar dentro da grega ou da Umbanda não tem problema algum. Vergonha na cara não tem religião. Mas tem lealdade através da auto-religidade no mínimo se amar por si mesmo e não fazer o mal propósito. Nada deu papo muito louco. Nada deu papo porque eu estou doido. Isso fez muita gente pensar. Espero eu porque tem muito que se pensar. Isso não fez também uma merda. Migo não tem ruim não. se não fez também dano-se. Eu sou meio assim mesmo. Se já mandaram uma cartilha para o seu reino dizendo você vai ficar reenvocado ele é louco. É tudo certo. menos invocado agora louco. Eu sou meio. Para continuarmos dentro do evangelho eu acho que agora vamos abarcar muito do que você já falou. Consolador prometido se me amais guardai os meus mandamentos e eu rogarei ao pai e ele vos dará outro consolador para que fique eternamente convosco o espírito o espírito da verdade a quem o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece mas vós o conheçamos. Mas vamos de novo ao que nós falamos. É verdade. É o amor próprio. Quando diz o mundo não conhece o amor próprio porque o amor ele transpassa ele não se fixa nas mesmas mas ele liga tudo o que há. Olha que doido. É muito louco, né? É dizendo aqui que Jesus promete outro consolador e é o espírito da verdade. Esse espírito da verdade presente em cada um de nós seria o amor. O amor próprio. É o amor na verdade é o amor próprio. O amor. E quando diz outro olha que ensinamento que esse muito louco deu. olha só ele estava doido também quando ele diz isso eu vou mandar outro isso é um sinônimo de uma atarde uma humildade tremenda. Porque se ele dissesse eu mudarei a mim mesmo o povo é a gatinha o povo ainda está se arrastando com isso aí. Então ele disse eu vou mandar outro como se dissesse vocês são livres para se amar muito doidos. Cada um no seu tempo o amor é paciencioso. Mas é uma coisa interessante quando o amar próprio brota um segundinho na sua vida todo o resto da mesma é dor e rejei de dentes. o examinço é um que eu partida foi que é dor e rejei de dentes porque quando o amar próprio e verdadeiro ilumina dentro de alguém um segundo ele vicia porque ele toma conta ele se apropia ele se apropia e todas as vezes que você não se amar a rendidez e o rosná se torna corrosivo ao teu corpo se torna agressivo a tua alma tá mais claro ou muito doido? de certa forma seria algo como dizer assim, a primeira vez que você começa a ter o seu amor próprio que é a descoberta do seu amar próprio quando você vai ser tolido a não utilizar mais dele, você vai sentir uma falta tão grande daquilo que isso vai te gerar você vai se sentir sozinho você vai se sentir abandonado, doido acuado, o pânico que te paralisa vai tomar conta dos teus atos o medo vai se tornar um fato incoerente perante a tua imprudência de falta de amor aí Jesus dá todo esse ensinamento aí com os grandes espíritos através do evangelho pra quem se coliga nessa egrégora pra quem se coliga vamos dizer isso bem? que bom coletivo do povo uma parte muito pequena do plano espiritual é espírita nessa ordem do planeta terra vocês não podem se apegar que todo mundo é bandista no plano espiritual por vir comer show você não pode se falar ele veio lá na casa espírita aquele mentor de luz ele é espírita não pra ele muitas vezes é uma ferramenta de trabalho o doutor que é bom doutor ele não escolhe o hospital muito louco nem a ferramenta ele trata é dos pacientes foda-se o resto quem pensou no que eu falou pensa que eu não estou dando caô comigo não tem errado de fato dá teu ponto dá teu ponto dá teu ponto dá teu ponto consegui é QCL dá no QAP QAP positivo vamos lá positivo segue segue como eu disse aqui Jesus promete outro consolador o espírito da verdade que o mundo ainda não conhece pois não está suficientemente maduro para compreendê-lo e que o pai enviará para todos para ensinar todas as coisas e fazer lembrar o que o Cristo disse se pois o espírito da verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas é o que o Cristo não pôde dizer tudo é que o Cristo não pôde dizer tudo se ele vem fazer lembrar do que o Cristo disse é o que o ensino foi esquecido ou mal compreendido mas aí que tá tudo que eu falei até então do meu jeito do meu jeito eu falei a mesma coisa como é que primeiro é nem foi esquecido porque nem foi lembrado porque a gente sempre começou a se lembrar como é que vai se esquecer doido e a lembrança do amor é sentir ele sem dor a lembrança do amor é começar a sentir amar sem dor porque ama sem dor todas as vezes que você sofre na vida constantemente você está tendo falta de amor próprio porque você não tá usando o seu amor quando você usa seu amor sem dor a dor fica ao derrubar bate em você vai doer vai mas ela não vai tomar conta da tua vida íntima dá pra dizer isso louco sim eu acho que pra fazer isso não precisa ser anjo não não precisa ser uma e-mail não precisa ser Francisco Chico não precisa ser Madre Tereza não não precisa ser burro não precisa ser Jesus não precisa ser Chico Xavier não precisa ser ninguém não sei se o próprio patrão o dono da quebrada o dono chegou e falou que ele mandaria o outro pra transpassar pra vocês porra ele tá dizendo que não tem mais quebrada na lomba pode subir que o tiroteio para a porra e se a bala ficar pra tudo que lado não vai pegar nem em você tá mais claro louco sim o dono da quebrada que eu tô falando é Jesus esse doido o avatar assim fica mais fácil a compreensão de todos é meu jeito viu louco e as balas que eu falei é assim sabe todo dia a dia os tumultos B os balancetes o oba-oba a correria o corre o pavor tá ligado ou doido? e é o seguinte João só tem só mas aí é cinco minutinhos hoje vai ser um pouquinho mais curto eu vou lhe fazer um pedido se o senhor puder postar isso aí amanhã à noite nós vamos fazer outro preta-feira tranquilo não precisa fazer isso aí não bota lá uma musiquinha segue reta porra não fazamos sim até onde eu sei pelo 7k o objetivo tá sendo alcançado precisa florir tá certo é já que eu só tenho esse pouco tempo eu tinha muita coisa pra perguntar pra você ainda mas eu vou tocar nesse assunto aqui agora homens fracos homens fracos que vos limitai as trevas de vossa inteligência não afasteis a tocha que a clima pois não homens fracos que se abasteis os trevas da vossa inteligência inteligência fica onde? fica no sentimento ou na intelectualidade? aqui que eu do jeito que ele tá falando tá dando a impressão da nossa intelectualidade é da intelectualidade então nego o que eu tô falando agora eu te dou você por parte de vez em quando ele é meio que entrelinhas nada é o Jesus não tem nada com a inteligência mas é ela que separa a inteligência humana ainda por falta de corpo não une ela distingue ela não unifica não afasteis a tocha que a clemência divina vos coloca nas mãos para iluminar vossa rota e vos reconduzir como crianças perdidas ao regaço de vosso pai aí já entramos que essa tocha seria o amor próprio e essa essa emoção como você tinha falado no começo esse sentimento na verdade esse sentir é um sentir é o sentir que vai ajudar você a concernir as coisas se você pegar uma pessoa fria calculista o refinamento do sentir dela é nada quando não ela é comandada pelos impulsos da emoção aí a razão dela só calcula mas não meça e não se expressa com o amor é simples negão tem um tempo da nove horas como eu já disse no começo esse negócio de nhenhenhen é pra gaita de boca é pra forró é pra forró negão tá certo e os tempos estão lá agora negão já bateu a biela o reloginho já fez melém nem bom o sino da grejinha tá jogando e é o seguinte eu dei cinco minutos e eu vou ter o evangelho mas agora nós temos um minutinho aí pra você perguntar o que você quiser fala que eu discuto só não vai chorar não brindo de tio mas fala que eu discuto tá certo então você falou que o trabalho o objetivo do trabalho está sendo alcançado eu não quero que isso não seja qualquer coisa porque se por ser esse nosso trabalho nós estamos fazendo isso mas os ensinamentos que eu tenho aprendido e a forma que eu tenho aplicado pro meu melhorar pessoal com esse trabalho que tem me ajudado muito os objetivos seriam mais ou menos esse que outras pessoas também estão conseguindo pelo menos pensar um pouco mais a respeito está sendo não, não é só pensar não o seu trabalho eu vou ter tudo aí mas posso dizer até onde o patrão falou são pessoas específicas que estão levando para os seus terreiros e para as suas casas de espírito algumas até nem ensinamento cavado com a voz do seu ego com a vibração do distante da rua e por que não dizer com a influência do senhor Sete Capas e com os outros nós sabemos isso e isso está começando a causar não tumulto no balcinho mas um alvoroço para ver se o povo se aguenta mais um tempinho aí vai começar o tumulto aí que vai ficar gostoso está ajudando né eu não estou à toa aqui nem o senhor está à toa estamos fazendo a nossa parte de bom isso é muito bom só tem certeza quem está aqui de otário e você é mané está ligado muito louco você é louco louco você é que nem eu agora mané não tem me ajudado muito esse aprendizado e que bom é muito bom eu quero dizer para você Benedito Gerwanda vai falar com o médico vai fazer bonitinho o povo gosta de ficar bonitinho nós temos que de vez em quando não é dançar com a forma que o povo quer toca o evangelho você acorda vai ter aí uma comunicação com o Benedito com você alguma coisa uma ou duas uma gravação você é um bet até um bate-papo sim isso eu já posso te adiantar já foi falado aí na nossa vida lá no nosso chão botei uma mesinha no chão fizemos piquenique botou uma mesinha no chão lá e eu fui comer gravar uma guia de cachorro não sei o que é e como eu sei que eu materializo o meu post sabe como é que é alguma coisa tem que se firmar para me assegurar sim o meu post sentado lá na esquina e esse cara agora perto dos outros coordenados não estão tudo não vai fazer isso tudo é nóis mesmo é nóis pode ser Deus eu vou te dar um refresco pode ser pra quem é se é bom pra você ou fica ruim chora chora não fica bom eu faço não tem problema não você já quer amanhã não eu já boto na segunda eu boto eu boto sim eu boto na como uma não não tu não entendo eu tô falando do nosso próximo encontro de conversar sim o nosso próximo encontro pode ser terça de manhã pode ser terça de manhã sem problema nenhum nas nove horas da manhã eu converso agora amanhã se você publicar isso aí já bota no vídeo vamos agora esse de esse agora que é de terça-feira aí já não terça-feira aí você vai no dia normal dele tranquilo não esse aí vai ser o Zé Belinda ah vai ser o Zé que vai vir falar vai falar sobre distúrbios psicológicos sexuais e vai falar sobre vários síndromes e distúrbios envolvendo os impulsos do sexo da cachaçada nem que vai sobrar pra mim também e dos vírus tá ligado muito louco tá certo vai ser interessante eu tô ligado vai ser vai falar no sentido espiritual e no sentido físico e psicológico também é sempre bom mais uma vez um aprendizado que tem vamos juntos então menino vamos juntos aí e seguir não dá ruim é nóis né valeu é nóis rock